Ah, mas então, hein, João Roia? Vou falar a verdade, viu? Por que as pessoas têm vontade de fazer mal para os outros? Agora, a gente fica admirado, sabe do quê? Vamos supor, uma guerra. Você não sabe o que é uma guerra, meu Deus do céu. É que aqui nunca teve. Graças a Deus. Pelo amor de Deus, um pegar, se matar com o outro aí, a troco de nada. Às vezes uma pessoa boa que tem aí tudo, toma um tiro, qualquer coisa e morre. É, quanto que tem nesses outros países que são guerrilheiros. Ai, meu Deus do céu, eu fico bravo, viu?